A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem de mim amorzinho, amorzinho, vem de mim Mas pode carçar uma bota pra não sujar os pés Vem de mim amorzinho, amorzinho, vem de mim Faz bem carçada de bota pra não sujar os pés Arrumei um engastalho, pensa num trem complicado Quer que eu venha do alazão pra comprar um carro e cortar Essas moças da cidade não conhecem o assassino Quer ser mulher de violeira, acostuma com o paeiro E aprende a usar botina Vem de mim amorzinho, amorzinho, vem de mim Mas pode carçar uma bota pra não sujar os pés Vem de mim amorzinho, amorzinho, vem de mim Faz bem carçada de bota pra não sujar os pés Vem de mim amorzinho, amorzinho, vem de mim Mas pode carçar uma bota pra não sujar os pés Vem de mim amorzinho, amorzinho, vem de mim Faz bem carçada de bota pra não sujar os pés Vou falar um trem pra vocês Ô mulher que dá trabalho Mas vou ter que confessar Esse mel é doce demais Mas sempre vem com frescura, besteira e pifuinha Eu passo ceno de bote Dou um cheiro do canglote Te coloco na linha Vem de mim amorzinho, amorzinho, vem de mim Faz bem carçada de bota pra não sujar os pés Vem de mim amorzinho, 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 vem de mim Faz bem carçada de bota pra não sujar os pés Vem de mim amorzinho, amorzinho, vem de mim Faz bem carçada de bota pra não sujar os pés Mas nem carçada de bota pra não sujar os pés Amém